O que é a EDP? Uma empresa que seria um pouco inesperada para uma empresa muito tecnológica como a Nova Base. No fim, conseguimos desenhar uma estratégia para uma internet que abrangia 9 países, 12 mil pessoas, 3 línguas diferentes e que, 2 anos e meio depois de ser lançada, ganhou o prémio de melhor internet da Europa. E isto foi algo que conseguiu publicitar internamente na empresa o poder de usar metodologias de design thinking. Isto foi um pouco o início da cavalgada inicial. Usámos design thinking em 4 vertentes. Eu acho que esta é um pouco a magia do design thinking, é que permite aplicar técnicas de design em ambientes muito inesperados, muito diferentes. E acho que permite dar a designers, a criativos, um espaço dentro de empresas corporate que até à emergência de design thinking, acho que esse espaço estaria bastante difícil de conquistar. E eu acho que é nesta altura que estamos a conseguir realmente conquistar esse espaço. As 4 vertentes são vertentes de transformação cultural da empresa. Essa é a parte, francamente, mais difícil. Mudar a cultura de uma empresa que tem 2.400 pessoas. O lado de inovação no negócio, de conseguir criar novos produtos, novos serviços para vender em novos mercados. O lado de vendas, de conseguir inovar em vendas. E o lado de criar inovação no forma como entregamos projetos a clientes. Então, em um conjunto de exemplos, eu não vou ler nada daquilo, mas vou dar, com algumas fotografias, a ilustração de como é que fizemos esta transformação de 4 anos e meio. Primeiro foi necessário percebermos que tínhamos de devolver a emoção de volta a uma empresa de sistemas de informação. Não sei se conhecem o vídeo de Britcom, em que vai alguém a um banco e pede um empréstimo e o empregado do banco está com um ar muito aborrecido e tecla algumas coisas no computador e responde apenas o computer says no. E de uma forma muito passiva, não diz muito mais. E a pessoa diz, se for um empréstimo mais pequeno, talvez 5 mil libras. E ao dar mais dois toques no computador, olha aborrecido e diz o computer says no. E isto é particularmente verdade para as nossas pessoas. em que acabaram por se esquecer que os sistemas de informação têm pessoas para as utilizar, eles esqueceram-se muito que havia pessoas para as utilizar. E tivemos que conseguir recuperar a ideia de que também há emoção para ter em conta e, no fundo, conseguimos pôr o human-centric design ao serviço da empresa. E, por isso, usámos também estes dois exemplos. Temos o exemplo do carro do presidente da empresa, um Mercedes S400, e em que ele costumava dizer comprou o carro, o pináculo da indústria automóvel alemã, uma coisa fabulosa, 110 anos de evolução automóvel e eis que a Mercedes não conseguiu fazer um manual, conseguiu-se explicar como é que o carro funciona. E, portanto, tecnologicamente o carro está lá, mas o manual é absolutamente intragável. E o homem agarrou naquilo, atirou-o para o banco de trás e disse eu não vou ler esta coisa e vou carregando nos botões a descobrir como é que isto funciona. E este é um exemplo de como nos esquecemos que entre a tecnologia e as pessoas é preciso criarmos, de facto, um L mais forte. Um outro exemplo, um software famoso de gestão empresarial. O software que domina o mundo na sua área e tem milhares e milhares e milhares de páginas de instruções quase todas inúteis e é sempre preciso escrever depois um manual que explique como é que aquela coisa funciona. E isto estendia-se ainda à nossa forma até de contactar com clientes, de compreendermos os touch points sucessivos, os nossos touch points sucessivos com clientes e a nossa malta de vendas. se calhar muito o vendedor clássico que quando tentava descrever um projeto de sistemas de informação para um cliente acaba por tentar explicar que o nosso projeto vai fazer maravilhas por si ultrapassar a fase de tira-bicas e faz tostas mistas os nossos projetos tiram frappuccinos com raspas de café o software vai fazer maravilhas mas do lado do cliente quando começámos a aplicar design thinking para entender as necessidades dos clientes percebemos que aquilo que os clientes sentiam e ouviam nesta altura era na verdade a dor de ir ao dentista e não há muitos clientes que olhem para um projeto de sistemas de informação com prazer já conhecem o que é um projeto de sistemas de informação há 20 anos atrás não sabiam mas hoje é uma dor violenta é muito complexo são projetos que se arrastam no tempo custam sempre muito mais dinheiro do que se estimava e portanto foi preciso entendermos porque é que havia esta dor na cabeça dos clientes e então conseguimos compreender que havia sobretudo 3 ou 4 ou 5 pontos que faziam com que um projeto fosse particularmente difícil documentação em quilos e intragável profundamente técnica âmbito de projeto bastante difícil muita discussão e muitas vezes o projeto chegava ao fim e não resolvia os problemas pelos quais o cliente efetivamente tinha pago e este foi um dos exemplos com os quais conseguimos começar a resolver este tipo de problemas gosto bastante desta fotografia que foi a primeira vez que um cliente nosso fotografou trabalho nosso nós estávamos a resolver temas num banco que tinha uma filial em Portugal e Espanha estava a tentar fundir os dois escritórios juntar os sistemas juntar os processos juntar as equipas e nesta altura uma das equipas estava a discutir os processos comerciais estava a produzir um documento que já ia em 250 páginas vocês conseguem imaginar o que é uma equipa entre espanhóis e portugueses uma pequena guerra em que de um lado e do outro começam a acrescentar mais material aos documentos e quando chegam às reuniões ao fim de uma semana duas, três o documento só vai crescendo ninguém lê o documento que vai sendo atualizado e acaba por se criar ali um feudo entre dois países e nós agarrámos nesse documento 250 páginas tentámos perceber como é que conseguimos resolver esta guerra entre Portugal e Espanha e achámos que eles precisavam estar todos na mesma página e para isso transformámos o documento numa infografia uma infografia em que de facto agora estava tudo na mesma página e é verdade que é uma página de três metros mas todos eles estão nesta altura a discutir sobre a mesma página e numa reunião numa só tarde conseguiram resolver basicamente todos os problemas as diferenças que tinham entre eles porque agora conseguiam compreender como é que de facto visualmente todas as coisas aconteciam todos os processos estavam a ser desenhados e perceberam onde é que estavam os problemas um pouco como se fosse o mapa de estradas de Portugal em que subitamente já estavam a perceber como é que era a dor de ir de Coimbra para Bragança e onde é que estavam as estradas e porque é que eles não estavam a chegar ao lado nenhum no fim estava tudo resolvido no fim desse dia exceto a parte de Legal e Compliance e eles disseram mas Legal e Compliance é ser promador estamos felicíssimos de ter conseguido chegar a este ponto e a partir daqui muitas das nossas equipas começaram a trabalhar nestes formatos a conseguirem usar infografias para comunicar com os clientes e este foi um salto gigantesco foi tal forma grande que quando começámos a explicar isto a clientes e usar isto pela primeira vez com alguns clientes houve clientes que chegaram a dizer damos-vos o nosso projeto vocês ficam com o projeto só se usarem a nova metodologia e de início foi mais fácil convencer os clientes do que convencer as nossas pessoas e portanto nós começámos a tentar explicar os métodos não às nossas pessoas mas primeiro aos clientes para que fossem os clientes e exigir às nossas pessoas que tinham que trabalhar assim conseguimos usar estes métodos para conseguir ganhar projetos fora aqui a pessoal português são os três camisas aborrecidas um dos projetos interessantes foi conseguimos vender ao Ministério das Finanças do Gana o novo software para fazer o orçamento de Estado português em que a nossa única referência desculpem para fazer o orçamento de Estado do Gana a nossa única referência de alguma vez termos feito qualquer coisa vagamente parecida era termos colaborado para fazer o orçamento de Estado português quer dizer que a nossa única referência era fazer o software para um país falido que estava sob assistência financeira externa e portanto conseguimos mesmo com esse handicap interessante conseguimos montar primeiro cá em Lisboa todas as infografias sobre como funciona o orçamento de Estado levámos essas infografias para o Gana e conseguimos mostrar-lhes o que é que para nós seriam as melhores práticas e este foi o modo de venda completamente diferente em que o cliente percebeu estas pessoas sabem mesmo como se monta o orçamento de Estado e isto foi um modo de venda completamente novo para a nossa malta e no fim um pouco inesperadamente ganhámos o projeto e hoje o Ministério das Finanças do Gana é um grande cliente para a nova base tudo isto fomos começando a aprender a montar um conjunto de soluções e a aprender como montamos novas soluções não só para ajudar a venda e para transformar a forma como fazemos o delivery de projetos mas para criar novos produtos e tudo isto foi uma caminhada com muita dor muito sangue suor e lágrima e acho que dois exemplos que falharam vale a pena partilhar também em que tentámos montar uma solução com a EDP para poupar energia e edifícios com data centers e também montar soluções de alumni management para universidades com o apoio de uma universidade norte-americana estes dois projetos falharam são dois produtos falhados e foi a parte em que nós aprendemos o fail fast and cheap e foi duro mas foi a partir daqui que aprendemos um conjunto de lições sobre como montar produtos de tecnologia e isto foi também uma parte da transformação cultural da empresa vou aceitar o falhanço é uma frase muito dura dentro da empresa que é ou há resultados ou saímos e então os resultados eram muito penalizadores para quem tentava inovar ou seja qualquer desvio mais grave em termos de orçamentos uma determinada área poderia implicar que essa pessoa sairia da liderança da área e isto obviamente mata qualquer esforço de inovação porque toda a inovação era estritamente incremental e teria que ser recuperada no próprio ano e para haver essa capacidade de inovar de forma mais disruptiva foi necessário conseguimos aceitar que era permitido falhar e essa foi uma transformação também difícil e foi também através da introdução da cultura de design em que o falhar é normal porque é uma forma de aprender não se pode falhar de forma muito cara quando falhamos aprendemos mas temos que passar de pressa para a tentativa seguinte e a tentativa seguinte está aqui um exemplo de um produto que foi muito duro internamente conseguir convencer as pessoas a investir neste produto levámos meses a trabalhar nisto antes que houvesse alguém que quisesse investir e levar o conceito para a frente trata-se de fazer banca móvel isto significa que um banco agora pode funcionar a partir de um iPad e então o banco passa a poder funcionar em qualquer parte ou seja o banco está onde está um tablet o banco abre quando ligamos o tablet não tem horários de abertura e fecho mas quando olhamos para dentro de um banco percebemos verdadeiramente porque é que isto é tão disruptivo porque todos os documentos passam a nascer em formato digital e ao nascer em formato digital isso quer dizer que os trabalhos que as pessoas num banco fazem num balcão entre as 3 e as 6 da tarde quando eles estão fechados na verdade são trabalhos de digitar todos os documentos que vocês assinaram e que pensaram que já estava o processo fechado os processos não estão fechados estão simplesmente a empilhar papel à espera das 3, 4, 5 da tarde para depois finalmente fazer o input desses dados em computadores e confirmarem tudo e este tipo de modelo em que todos os documentos vão nascer já digitais a partir do tablet faz com que um banco dentro de cada balcão ganhe um efeito de produtividade em que essas 3 horas que eram feitas apenas gastas em trabalho completamente administrativo possam hoje ser gastas em trabalho produtivo isso quer dizer um aumento de produtividade de 50% dentro de um balcão e agora multipliquem isso por 500 balcões e estão a ver o efeito que isto pode ter dentro da banca é algo que já está a funcionar agora dentro do BPI em um conjunto de balcões e o BPI quer expandir isto para toda a sua rede durante os próximos 2 a 3 anos e o BPI 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 e o BPI